Hoje na região nós temos algumas unidades que estão oferecendo práticas integrativas em saúde, principalmente musicoterapia, tai chi chuan, automassagem, reiki, terapia comunitária integrativa e auriculoterapia. Entendemos que as práticas integrativas seriam uma medida de cuidado desses servidores, então nós começamos a fomentar isso. E nós notamos vários pontos de melhoria no processo de trabalho, na integração da equipe. Essa iniciativa do GDF em promover esses momentos de autocuidado são extremamente importantes, benéficos, para que a gente tenha mais acesso, a gente possa transformar esse autocuidado em melhor cuidado para a população que a gente atende. A maioria dos servidores vem com estresse, pós-traumas, porque ver os parentes se afastando, ver os entes queridos sendo contaminados, isso gera um estresse e uma ansiedade excessiva dos servidores. Com a prática, a gente consegue equilibrar e consegue diminuir esses sintomas e sinais que o paciente, que os nossos profissionais vêm apresentando após todo esse trauma da pandemia do Covid em si. Eu fiz uma auriculoterapia para tratamento de dores nas articulações. Eu já estou praticamente sem dores. Melhorou muito mesmo. Cuidando de quem cuida, então esse é o projeto que nós queremos levar para dentro de todas as nossas unidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto